Olá, meninas do canal Super Chica com Pouco, tudo bem com vocês? Então, gente, esta semana eu postei um vídeo que eu tinha prometido para vocês no vídeo anterior, que eu ia fazer um vídeo mostrando as bolsas que eu garimpei em brechó, né? As bolsas que eu garimpei, que eu gostei muito. Então, são bolsas originais, tanto de marcas conhecidas, como bolsas originais também de marcas não conhecidas, mas bolsas, assim, de excelente qualidade que eu gostei. E nesse vídeo que eu postei essa semana, eu falei sobre um sorteio, né? Só que, assim, eu fiz o vídeo e quando eu terminei o vídeo, eu peguei detail, escrevi em cima, né? Aqui em cima, né? Falando sobre o sorteio. E sempre que eu termino um vídeo, né? Eu peço a opinião da minha sobrinha Gabi, porque, assim, ela é muito sincera. E eu falo assim, Gabi, assista o vídeo aí e fala o que você achou, vê o que tá certo, o que não tá, o que você gostou. Aí, ela assistiu o vídeo e ela falou, tia, ficou muito legal, eu gostei muito. Só que a legenda tá muito rápida, tia, não tá dando pra gente prestar atenção nas suas bolsas, você mostrando suas bolsas e, ao mesmo tempo, tá lendo a legenda sobre o sorteio. Então, é melhor a senhora pegar e fazer um vídeo falando só sobre o sorteio. E eu peguei e fui assistir o vídeo, gente. Quando eu fui assistir o vídeo, eu vi que tava muito rápido mesmo a legenda. Tá quase impossível, assim, você tá assistindo o vídeo, prestando atenção no que eu tô falando e lendo a legenda sobre o sorteio. Então, eu tô fazendo esse vídeo hoje aqui pra tá falando somente sobre o sorteio que eu vou tá fazendo. Então, gente, esse sorteio aqui, ele vai terminar dia 15 de abril, dia 15 do 4 de 2018, tá bom? Assim que terminar esse sorteio, que eu enviar o kit que vocês escolherem, né? Ou a bolsinha clutch, eu vou tá começando um novo sorteio, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tá mostrando o primeiro kit de pincéis e eu já vou tá respondendo uma pergunta de uma moça que deixou aqui no canal. Eu escrevi seu nome, só que eu peço desculpa, eu escrevi seu nome na agenda pra me te agradecer, gente. Que é muito bom a gente ler os comentários. E acabei perdendo a minha agenda no meio da bagunça. Mas, no próximo vídeo, assim, eu quero tá agradecendo a vocês que deixaram seus comentários. Que é muito importante, gente, comentário pra gente melhorar. Ainda mais pra mim, que eu tô começando agora, né? Comentário, assim, sempre é bem-vindo. Pode ser negativo, positivo, porque tudo é pra gente melhorar, tá bom? Então, vamos lá, gente. O primeiro kit que eu vou tá sorteando pra você vai ser dois pincéis pra restauração de bolsas de materiais sintéticos que estão descamando ou, então, de sapatos. Então, vai ser dois pincéis e seis vidrinhos de tinta Acrilex, tá bom? Vai ser cheios, novos, sem uso, tá? E dois pincéis novos, esses aqui são os que eu uso, tá bom? Então, esses dois pincéis e essa tinta Acrilex 3D, gente, ela é o suficiente pra você tá fazendo restauração em qualquer bolsa, qualquer sapato, bolsa de qualquer tamanho. E você, o resto do material você tem em casa, que é uma faca de serra, aquela faca de pão, né? Pra você tá raspando todo o couro sintético. E aquela escova, gente, de esfregar roupa. Sabe aquela que tem as cerdas amarelas, grossa? Você tem que tá tirando toda a poeirinha que ficou, depois de você fazer a raspagem com a faca, antes de passar a tinta, porque se ficar pó, a tinta não vai aderir. Então, uma mocinha deixou um comentário aqui embaixo, ela me perguntou, eu esqueci seu nome, tá, linda? Mas eu esqueci, mas eu anotei, mas no próximo vídeo eu vou tá agradecendo a você. Ela perguntou pra mim se essa tinta não mancha a roupa. Então, o que que eu fiz? Eu vesti essa camisa aqui, né, da Duda Lina, gente. Eu garimpei nova mesmo. Então, assim, jamais eu ia ter coragem de fazer esse teste se não fosse verdade, né? Que essa da Duda Lina, gente, ela é algodão egípcio. Então, uma roupa barata, de qualidade, assim, super chique. Nossa, fiquei super feliz, né? E a gente economiza, né, também, porque a gente não tem, com essa crise toda, a gente não tem, eu não tenho dinheiro pra tá gastando. Então, olha, eu vou passar ela aqui, olha, não solta, gente, olha, não solta. Eu deixei ela secando 24 horas em sombra, nem foi no sol. Depois que ela secou, ela não solta, ó, passar a mão aqui bem forte. Ó, não solta de jeito nenhum. E ela ficou, depois de restaurada, ela ficou muito mais bonita do que era antes. Ela ficou, assim, incrível, gente. Então, essa aqui, essa bolsa, eu não gastei nem um tubinho. Eu usei um tubinho e ainda sobrou. Não gastei nem um tubinho desse de Acrylex 3D, tá bom? Então, tá aqui o resultado, tá? Vou tá deixando a foto aqui em cima dessa bolsa, né, dela como que era ela antes, tá bom? Então, é isso, gente. Então, assim, pra vocês... Pra vocês obterem uma qualidade, assim, na restauração, é aquilo que eu falei, gente. Faz uma boa raspagem, é muito rápido. Lixa bem antes de passar a tinta. Aí, ela vai ficar assim. Se vocês não lixar, vai soltar, tá bom? Então, vamos lá pro segundo kit. O segundo kit vai ser esse aqui. Vai ser cinco pincéis, né? Então, esse pincel aqui é pra maquiagem. Ela é Macrylan. Então, vou tá sorteando um pincel pra pó, um pra base, um pra blanche, pra sombra. No total, são cinco pincéis, gente. É uma qualidade incrível. Esse aqui é pro meu uso, é novo, tá, gente? Não é usado, não. Então, esse aqui tem quatro anos que eu tenho ele. Gente, as cerdas dele não soltam, lava ele e continua na mesma qualidade, gente. Então, o segundo kit que eu vou tá sorteando é esse aqui. Então, se você preferir esse, você escreve aí embaixo. Eu quero um kit de pincel para maquiagem, tá bom? O terceiro vai ser essa clute, gente. Essa clute aqui é uma bolsinha muito linda, gente. Ela é nova também, ó. Tá com a etiqueta aqui. Então, gente, ela vem com duas necessaires. Vem essa aqui prata, preto com prata. Então, se você for usar um acessório prata, você pode tá tirando essa dourada e tá usando essa prata aqui. Agora, se você for tá usando um acessório dourado como esse, você pode tá tirando essa necessaire prata e deixando só a dourada. Agora, gente, se você também quiser usar com as duas necessaires, pode tá usando tranquilamente. Hoje em dia não tem mais ditadura de moda, não, gente. O importante é você respeitar o estilo do outro. Se a pessoa quiser colocar uma calça preta com a blusa amarela, gente, o importante é você tá feliz, tá bom? Isso aí não tem... E ela vem com essa alça, gente, muito linda, ó. É muito linda essa clute, olha que coisa linda. Ela é acrílica, olha aqui embaixo o acabamento dela, que lindo. Ela é nova. Comprei uma pra mim. E essa aqui é pra vocês. Eu gostei tanto, comprei. Ela vem com um imã aqui que gruda. E as alças, gente, ó. A alça dela, ela tira, ó. Se você... Porque, assim, a maioria das pessoas que vão em casamento, hoje em dia, né, é assim. Isso aí é tendência, não que você é obrigada a seguir tendência de moda. Eu vou mostrar pra vocês. Elas seguram assim, ó. Elas pegam, tiram a alça e seguram assim, desse jeito, tá bom? Porque, assim, em casamento você não pode tá com peso. Você coloca somente, tipo assim, um batom, um absorvente, pouca coisa, um pó. Então, essa clute aqui é o suficiente pra você tá carregando. Ela cabe também no celular, né, na bolsa, dentro da bolsa. Eu não sei se na necessaire vai caber, se for muito grande. Agora, na clute, ela cabe sim, tá bom? Então, gente, essa aqui, se vocês preferirem essa, pode tá deixando no comentário. Eu quero a bolsinha, assim, porque clute é difícil de escrever. Eu mesmo, às vezes, escrevo, eu sou tão acostumada a escrever clute. Às vezes, eu esqueço, tenho que tá olhando o Google pra ver como se escreve. E se você não lembrar, você pode tá deixando no comentário. Se você quiser escrever clute, fala eu quero a bolsa, que eu vou tá sabendo que é essa clute aqui, tá bom, gente? É muito linda. Então, é isso aí, gente. São esses três, vocês vão tá escolhendo um desses dois kits, ou então a clute. Então, deixa no comentário, compartilha o vídeo. Deixa o seu gostei, tá bom, gente? Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.